No capítulo de hoje, vamos mostrar os modos de se locomover dentro do Black Desert Online pra auxiliar você que acabou de começar ou que está pensando em começar a jogar. O BDO é um jogo de mapa aberto imenso. Pra mim, ele é tipo um simulador de vida medieval. Tá, uma vida medieval glamurosa e limpinha, mas sem carros, aviões e sem elementos mágicos como portais pra teletransporte. Isso significa que se quiser se deslocar, não tem jeito instantâneo e fácil. Você vai precisar se planejar e esperar. O modo mais comum de se locomover é colocar as suas perninhas em ação. Você pode marcar sua rota no mapa, apertar a tecla T e aguardar até que seu personagem chegue ao destino. Apertando Shift, você corre, consumindo sua estamina. Após consumir sua estamina, você para de correr e só poderá voltar a correr apertando Shift novamente. Isso quando a sua estamina se encher de novo. O tempo de duração da estamina depende da sua respiração. Quanto maior, mais tempo correndo. Se quiser saber mais sobre como pá a respiração, verifica o vídeo que fizemos sobre a aba Minhas Informações. E pra entender melhor sobre deslocamento a pé, vale a pena conferir o vídeo de movimentação em comandos básicos e o de mapa mundial. Eu vou deixar tudo aí nos cards pra facilitar. Além da respiração, outro fator importante pro deslocamento a pé é a velocidade de movimento do seu personagem. A Shai, por exemplo, é uma vergonha nesse quesito. Eu sou ultrapassada facilmente pelos meus amigos, mesmo tendo 34 de respiração enquanto eles têm 10. Isso mesmo em corridas distantes onde maior respiração leva mais vantagem. Justamente porque a minha mobilidade é horrorosa. Sem contar que, dependendo da classe, você tem dashes com suas habilidades e isso pode tornar o seu deslocamento mais rápido que correndo. Mas vai exigir que você faça isso ativamente. Então, se você quer chegar mais rápido, vale a pena. Mas se você quer chegar sem trabalho, o deslocamento automático vai ser mais vantajoso. Existem poções e comidas que aumentam temporariamente sua velocidade de movimento. Além de trajes que, quando equipados, também incrementam a sua mobilidade. Os trajes bordados de prata de pescador, coletor, artesão, comerciante, camponês, alquimista, cozinheiro, treinador e a roupa bordada de prata de marinheiro acrescentam mais um à sua mobilidade. Eles podem ser produzidos em uma oficina ou comprados no mercado mundial. Ainda existem os trajes que fornecem mais dois de velocidade de movimento, como o traje de viagem de Aidan, o traje de viagem de Owen, o traje da Trupe Garnier, o traje formal de Serendia, o traje de viagem de Valência e o traje formal de Termian. Enfim, existem vários trajes, várias comidas e poções para essa finalidade. Qualquer coisa, verifique as opções no mercado mundial, dando uma olhadinha nos atributos dos itens. Além de se deslocar a pé, você pode usar montarias. O jogo considera montaria os asnos, cavalos, carroças, carruagens, embarcações, camelos e elefantes em miniatura. Sempre que estiver em uma montaria e clicar no atalho P, abrirá, além das informações do personagem, a aba de informações da montaria. Para conseguir sua montaria, vai depender de qual ela é. O asno pode ser comprado. Você compra o emblema dele em um estábulo e habilita esse emblema também no estábulo, clicando em registrar e escolhendo um nome para sua montaria. Aí, você pode montar no seu burrinho, marcar a rota no mapa clicando no T e esperar chegar ao destino. O asno não é conhecido por sua velocidade, tanto que se você for a pé, dependendo da sua mobilidade, chegará antes dele. Mas ele tem espaço de inventário próprio e é capaz de carregar bastante peso. Dependendo da situação, vale a pena. E se você for chai também, assim como eu, a interação do asno com a classe chai é melhor do que as interações com o cavalo. Você ainda pode conseguir um emblema de asno como recompensa da missão Registre o Cupom e Obtenha um Asno, que faz parte da cadeia de missões Armas Ancestrais. Você pega essa missão com o Igor Bartali em Velho. Sobre os cavalos, você também pode comprar emblemas para eles nos estábulos. Aliás, esse esquema de emblema funciona para qualquer montaria. O que você compra ou ganha é um emblema e sempre precisa registrar ele dando um nome para sua montaria. Após o registro, você pode usá-la ou guardá-la. Mas, voltando para os cavalos, que é o tema aqui, você pode comprar nos estábulos, pode ganhar como recompensa da missão Presente do Espírito Negro 3 ou pode domar um cavalo selvagem para chamar de seu. Para conseguir a missão do Espírito Negro que te dá o cavalo, você deve realizar anteriormente as missões Presente do Espírito Negro 1 para que libere a missão do Presente 2 e, então, com a finalização do Presente 2, seja liberada a missão do Presente 3, que é a do cavalo. O legal é que, enquanto nos estábulos você só consegue comprar cavalos mais fracos, o cavalo ganho nessa missão do Espírito Negro é bem mais forte, de Tier 5. Sendo o Tier Máximo do jogo 8, para você ter uma ideia. Mas vamos deixar essa história de lado para um vídeo sobre treino. Enfim, como terceira opção para se obter um cavalo, comentamos sobre a possibilidade de domar um. E essa, na minha opinião, é uma das coisas mais divertidas de se fazer no jogo. Em Heidel, o guarda de estábulo Vanassil te conta no diálogo sobre domar cavalos e também te passa uma missão para fazer isso. Mas se quiser domar sem pegar a missão, você consegue também. Para domar, você vai precisar de corda, compradas com qualquer guarda de estábulo, e também vai precisar de torrões de açúcar mascavo. Para os torrões, compre açúcar mascavo e água mineral com o NPC de culinária. E aqueça os dois itens juntos por meio do processamento. A cada 10 açúcares e uma água, você conseguirá um torrão de açúcar mascavo. Vai preparado com muitas cordas e muitos torrões, porque você vai falhar algumas vezes até conseguir. Você pode treinar com cavalos de treino, geralmente próximos aos estábulos, ou ainda ir direto para os cavalos selvagens. Aqui perto de Heidel, tem um spot de cavalos de level mais baixo, o que é ótimo quando você está começando. Mas se quiser ver outros spots ou, mais pra frente, quiser spots com tiers maiores, vale a pena verificar as localizações no somethinglovely.net. Para domar o cavalo, você precisa encontrá-lo, equipar a corda e então posicionar a mira até que ela fique vermelha e encontre com a mira vermelha no cavalo. Se você estiver muito distante ou muito próximo ao cavalo, essa mira não vai aparecer. Após posicionar a mira corretamente, pressione o botão esquerdo do mouse para jogar a corda e então aperte a barra para que a marcação pare no limite estabelecido na barra. Se errar, comece o processo todo novamente. Se acertar, comece a se aproximar do cavalo andando com um W. Caso ele levante as patas dianteiras, você deve começar uma disputa com o cavalo pressionando a barra de espaço o mais rápido possível, até ela quebrar provavelmente. Se ganhar do cavalo, você deve continuar se aproximando até chegar bem pertinho. Essa disputa com o cavalo pode acontecer diversas vezes, depende do nível do cavalo e também do seu nível de treinamento. O que importa é que chegando bem perto, você deve dar o torrão de açúcar para o cavalo e então tentar montar nele com um R. Depois de tudo isso, ele ainda pode não deixar você montar. Acontece. Quanto maior for o seu nível de treino, mais fácil será. E também, se você der mais torrões, o cavalo vai ficar mais simpático com você. Como são gastas diversas cordas e precisamos ser rápidos para dar os torrões, vale muito a pena colocar ambos na barra de atalho, para não perder tempo e acabar perdendo o cavalo. Para isso, basta arrastar o item do inventário até a barra e ativar o item através dos números do teclado. Bom, depois de todo esse trabalho e todas as falhas, depois de montar no cavalo, você deve ir cavalgando nele até o estábulo mais próximo para registrá-lo. Aí sim, depois de tudo isso, ele será seu e você poderá sair por aí super orgulhoso do seu cavalinho pego com muito esforço e torrões de açúcar. Se você não registrar seu cavalo, ele vai ficar andando assim lentinho e quando você desmontar, ele pode fugir. Ainda existem várias informações importantes sobre cavalos, mas como eu já falei, faremos um vídeo específico sobre treinamento. Nesse aqui, nos atemos as informações necessárias para você ter a sua primeira montaria. Bom, depois de tudo isso, ainda temos diversos tipos de transporte para comentar. Existe toda a região de deserto no BDO que exige uma mecânica de jogo diferente do que nas outras regiões. No deserto, os asnos e os cavalos tomam muitos debuffs, sendo mais inteligente escolher como transporte os camelos e os mini fofos elefantes. Os camelos são mais similares aos cavalos no sentido de que ambos têm como foco a velocidade e os elefantinhos, assim como os asnos, são melhores para transporte de cargas. Para conseguir um registro de camelo, você deve realizar a missão Camelo, o amigo do deserto. Pega com o NPC Boshlor, acredito que seja esse o nome, no Grande Areia Bazar. Com ele, você também pode pegar a missão O Carregador Gracioso do Deserto, o mini elefante, para começar a sua saga para conseguir o seu elefantinho. Observe que existem diversas recomendações aqui na descrição da missão. Se seguir o que é pedido, vai conseguir cumprir a missão com certa facilidade. Caso tenha dúvidas sobre informações de missões e coisas do tipo, temos um vídeo falando só sobre isso. Ah, e quando você faz a missão do camelo, conversando com um dos NPCs, você recebe a informação de que, juntando vários selos dourados de treinamento imperial, é possível trocá-los com um guarda de estábulo de valência por um camelo, e dependendo da quantidade de selos, você consegue camelos melhores. Para todas essas montarias, que são de fato montarias, você tem duas barras. Uma que mostra a vida e outra que mostra a estamina. Para recuperar a vida e a estamina, você deve alimentar a sua montaria, ou recuperá-la em um estábulo. Para alimentar cavalos, asnos e os milha-elefantes, você usa cenouras. E para os camelos, folhas de acássia. Eu acho que deve dar para alimentar com outras coisas, mas eu não tenho certeza, porque eu sempre prefiro recuperar nos estábulos, até que ficar carregando cenouras. Nos estábulos, você encontra esses itens para alimento, e também encontra itens que, quando equipados nas montarias, permitem a elas melhores atributos. Não é só nos estábulos que você encontra itens para equipar em suas montarias. Existem itens também no mercado mundial e na loja de pérolas. Além de equipar itens, suas montarias possuem inventário próprio, para conseguir carregá-los. Caso sua montaria morra, fica tranquilo que tem como resgatá-lo em um estábulo também. Eu perdi o meu primeiro cavalo afogado e fiquei super deprimida até descobrir isso. Deu tudo certo hoje e ele passa bem. Ainda existem as montarias que não são bem montarias, ou seja, as carroças e as embarcações. As carroças têm como foco o transporte de cargas, e podem ser compradas nos estábulos, no mercado mundial, ou podem ser produzidas em uma oficina. Para utilizar a sua carroça, basta registrá-la em um estábulo. Elas, por si só, ocupam um espaço no estábulo, e não é necessário ter cavalos para puxá-la, pois, ao registrar a sua carroça, ela já vem com um, dois ou quatro cavalos, depende do tipo de carroça que você comprar. Vale lembrar que esses cavalos são vinculados a essa carroça, e não podem ser usados como montarias de forma individual. Contudo, é possível vincular um cavalo específico que você já possua a sua carroça. Como você pode perceber, as carroças também possuem duas barrinhas, assim como as montarias. A barrinha amarela é de vida útil, que em geral dura bastante, mas não pode ser recuperada. Ou seja, assim que essa barrinha se esgotar, a carroça não poderá mais ser utilizada. E tem a barrinha vermelha, que representa a durabilidade. Essa barrinha, ela se esvai com mais rapidez, mas pode ser recuperada em qualquer estábulo. As carroças podem ser equipadas com até cinco acessórios, que adicionam status a ela, tornando-a mais rápida, com maior capacidade de carga, ou com algum outro atributo. Além disso, possui três espaços para acessórios de pérolas, que também aumentarão alguns status dela. As carroças possuem um limite de peso maior que as montarias sozinhas. Sendo assim, elas são ideais para a movimentação de cargas de comércio. Contudo, conforme se excede o limite de peso, sua carroça vai ficando cada vez mais devagar. Finalizando as montarias, temos as embarcações. As de menor porte, como balsas e canoas, podem tanto ser utilizadas no mar, como em rios. Já os navios podem ser utilizados somente no mar. Você pode querer ir para o mar para realizar algumas missões, realizar permuta, chegar a alguma ilha para grindar, chegar em pontos de pesca, matar monstros, marinhos, ou só para explorar mesmo. Para conseguir um registro de embarcação, basta comprar com um guardador de balsa, no mercado mundial, ou produzir em um estaleiro. Depois, é só registrar com o guarda da balsa. Em relação às características do navio, também é possível equipar até 5 acessórios padrão e 4 acessórios de pérola, que aumentam os status do seu navio. Além disso, o navio possui um sistema de marinheiros. Ao colocar marinheiros no seu navio, serão melhorados alguns status dele, como velocidade, aceleração, rotação, entre diversos outros. Para sair navegando por aí, você vai precisar abastecer o seu navio com suprimentos. É só interagir com o guarda da balsa e gastar um pouco de dinheiro para abastecer. Isso serve para manter o navio navegando normalmente, pois os suprimentos vão sendo gastos ao longo da sua navegação. Além de todos esses modos de se locomover, você ainda pode enviar algum personagem para alguma cidade distante automaticamente. Mas para isso, vai precisar ter mais de um personagem. Clicando em Ask e Sair, você pode transportar o seu personagem, basta escolher o destino, e o outro personagem para jogar enquanto esse deslocamento acontece. Você precisará esperar uma hora até que seu personagem chegue ao destino para poder jogar com ele. Outra forma de se locomover nesse estilo assim, em teleporte, é por meio do mapa do viajante, que quando utilizado, te permite viajar automaticamente para um lugar próximo. Ah, e também tem o escape, que pode ser usado quando você estiver preso em algum lugar ou alguma situação, como eu já fiquei no meio de umas pedras na montanha e não conseguia sair e não sabia o que fazer. Bom, basta clicar em Ask para abrir o menu e colocar em Escapar para ser teleportado para uma zona próxima. Por fim, o jeito mais glamuroso de todos para se deslocar no BDO é com balões. Existem balões em Calphium, Grana, Valência e Altinova. Para pegar um balão, basta ir até a área de embarque e comprar um bilhete, utilizando para isso uma pedra negra de arma ou de armadura. Depois, você deve entregar o bilhete, escolher o destino, esperar o balão chegar e então entrar nele pressionando o R. Cabem dois no balão. Então você pode dar carona para um amigo ou, de repente, para um oportunista que estiver ali à espreita. Depois de um tempo e de ver essas paisagens maravilhosas, você chegará com segurança ao seu destino. Às vezes, pode parecer bem fútil gastar pedras negras assim, mas se você é level baixo e precisa ir à Valência, pegar um balão pode evitar o deserto e também os bandidos garrás. Então isso me parece um bom negócio. Por enquanto, esses são os modos de se locomover no BDO. E isso tudo é só o básico do negócio. Nesse vídeo, o nosso foco era oferecer para você as opções de se deslocarem terra, ar e água e onde conseguir suas montarias. Mas ainda vamos gravar vídeos sobre treinamento de cavalos deserto, mar e muito mais. Então, não deixe de acompanhar e também de sugerir o que podemos explicar. O Black Desert é um jogo muito complexo e as informações sobre ele são tanto dispersas e, por vezes, imprecisas. Então, se eu deixei de fora desse vídeo alguma coisa importante, deixe aí nos comentários para me ajudar e ajudar também quem é novato nesse universo. Obrigada por me acompanhar nessa história e até o próximo capítulo. Até o próximo capítulo.